Amigas do canal Nois em Foz, aqui é Leandro Tambeli Estou aqui auxiliando as brechornistas do Brasil todo a achar os shorts de cois alto Todos esses shorts que foram separados por mim essa semana Está aqui, R$ 5,00 Qualquer short desse está saindo a R$ 5,00 Olha os modelos, estou mostrando para vocês Cois alto a R$ 5,00 Tem branco, tem preto, tem jeans, tem com bordado Todos os modelos, olha que coisa linda Tudo a R$ 5,00, esse com strass R$ 5,00, R$ 5,00 Esse cor de rosa, R$ 5,00 R$ 5,00 A gente passou separando, porque tem uma cliente que pediu shorts de cois alto Esse com esses metais, olha que lindo